Na verdade, Dragões foi pelo nome do Dragão, que era a oficina no Fernandão, lá do lado da minha. Ele tinha uma oficina chamada Dragão. O apelido dele era Dragão. Isso já no Paraná. Daí quando ele veio pra Suzano, tudo há muitos anos atrás, daí ele se juntou, conheceu o Eus, o César. Daí ele começou, tipo, formar um pessoal que gostava de andar de moto. Daí foi onde, várias reuniõezinhas, assim, e tal, daí chamaram, falaram em formar um motoclube. Dragões. Mas o começo... No início era Dragões Mania. É, no início era Dragões Mania. Daí depois que mudaram, né, assim, falaram, vamos fazer Dragões. Daí foi Dragões. Mas no início era o quê? Era o César, Eudes, Maguila, Fernando, o Bispo, eu, o Cícero e mais um... Os caras aí que eram de Ribeirão Pires, que já morreu tudo, esses caras aí. Até já, não vou falar assim. Então, daí depois de um tempo, depois, assim, de uns dois, três meses já de várias reuniões, daí começamos a fazer o... a mulher do César, né, começou a fazer o... formatar o desenho, a fazer um desenho, aquele desenhinho e tal, essas coisas aí que foi juntando o clube mesmo, que foi feito camiseta, daí começamos a juntar o pessoal pra andar. Aí, nesse tempo, foi onde entrou meu pai e meu irmão, daí eles entraram juntos. Daí foi onde foi feito colete, brasão, todo fim de semana, o pessoal viajando. O estatuto, tanto é que comigo, eu tô lá com o primeiro cartão CGC do motoclube, pra provar que não é uma formação de quadrilha, é um motoclube, tem CGC e... É, porque antes era isso, né. Primeiro ano, nós corremos muito, o nome assim, Dragões, ficou bem conhecido, daí fizemos a festa, primeiro aniversário, foi em setembro, daí logo assim, um mês depois, tanto é que ontem, fez 15 anos que meu pai faleceu ontem, logo, um mês e pouquinho depois, né, hoje, hoje é 27, no dia 26 de outubro. O motoclube faz 16 anos, fez, né, 16 anos, sexta-feira. No dia 25. No dia 25 de outubro. Beleza. Foi aniversário do motoclube. Então, daí, um mês assim, depois da festa, meu pai faleceu, um acidente. Daí o clube deu uma afastada, muitos saíram do motoclube, outros chegaram, e assim, tá, isso até hoje, né. E daí, ainda bem que, depois de um bom tempo, assim, ele tava tomando um rumo, assim, tava acabando já o clube, daí, só, tipo, o Emílio, resolveu assumir o negócio, agarrar mesmo. Porque senão, hoje mesmo, eu acredito que nem existia mais o motoclube. Eu sei, mas como é que, não, e a festa? Era lá mesmo, né? Era lá. Era sempre lá, as festas. Ah, então, é o aniversário meu, dele, do Eudes, e do... Lunes, cara, japonêzinho da Arcos, que era diferente para Arcos, chamou até a polícia e falaram, eu, dá um jeito. Tava todo mundo que ia para Arcos, tava lá. Entrada, prancha, churrasco, a banda lá. O que que era o Arcos, que eu não lembro? Arcos era uma... Você teria ali umas quinhinhas aí, né? Uma casa de show, vai. Tá. Ah, beleza, acho que tem bastante material para mim escrever lá. Aí eu escrevo... Ó, agora registro, assim, de fotos, tem que pegar lá, tem a minha festa. Tem muita coisa. Meu, a gente tem foto, ó, tem foto da gente andando, visitando o motoclube, quando a gente nem andava de pet ainda. Na época eu tinha uma pederete. A gente saindo por lugares ali. A gente é uma Teneresona. Eu sei que a gente ia até em... Tem quermesse em dia. Não é? Era quermesse. Encontro de carro antigo. Então, o que eu acho que falta... Eu acho que falta no nosso clube é isso aí, cara. Quando a gente era do povo lá, A gente ia também até em velório e tudo. Meu, eu não tinha um negócio. A gente ia também em velório e... E Zé Maria, como é que foi que ele entrou no clube? O Zé Maria faz parte da história. Quem levou o Zé Maria, na verdade, foi o Alê, né, lá de Mogi? O Alê de Mogi. Começou... Ele começou a aparecer lá. Daí gostou e entrou no clube. O Alê de Mogi. O Alê de Mogi. O Alê de Mogi. O Alê de Mogi. O Alê de Mogi.